Peugeot já anuncia 20 mil reais de bônus no seu principal lançamento de 2024 Quando a gente terminou a última resenha automotiva Falando sobre o lançamento da Peugeot Todo aquele debate, birão apaixonado Já querendo comprar 3 unidades do 2008 A turma das concessionárias empolvorosa Querendo tirar pedido O site dos pedidos já está no ar E quando a gente estava finalizando Edi Wagner já deu a deixa, mas Sandra estava morrendo de sono Vamos falar sobre os preços Olha aí o site como está Pela primeira vez na televisão ou no YouTube brasileiro Um lançamento é de Vassosa de um SUV Com bônus de 20 mil reais no lançamento Já viu isso, Dantes, na indústria automotiva brasileira? É muito doido isso, né? Eu fico me perguntando qual é a estratégia, certo? Eu terminei não tendo a oportunidade de perguntar ao pessoal da Peugeot lá, certo? Sobre isso aí especificamente Mas eu fico pensando É PCD? Será que a... Porque 119.900 é o preço abaixo do PCD Minha PCD tem que ser o modelo na tabela Não pode ser desconto, não Não, exatamente É o preço de tabela Certo? É... É... Eu realmente não entendo o motivo Porque é o seguinte Se vão aumentar Daqui a... 20 dias Ou 15 dias Vai vender mais nada, né? Exato Ou seja O desconto É sinônimo da coisa Que não está desejada E precisa desovar É isso aí E já dá no lançamento? E já dá no lançamento? Eu particularmente Olhando o produto Pelo preço Independente de como é que é a situação do carro Eu acho que eles vão demorar muito Para fazer reajuste E esse desconto hoje Vai ser de 20 Outro dia vai ser de 12 Outro dia vai ser de 10 E ele vai sumir Tá? Ao invés de reajustar o preço do carro E ficar parecendo que ele teve aumento Tá? Então, enquanto produto é isso Enquanto estratégia Eu acho que Você coloca o valor De compra do carro Dentro do mercado Altamente competitivo Porque quem compraria um carro Que não é SUV De 100 mil Entra no mercado de SUV Para o 120 Com um carro bacana Show de bola Então ele faz um Ele oferece Para uma faixa de mercado E tende a ganhar Novos clientes Que não estariam aptos Para comprar o carro de 150 Mas o carro de 120 119 Fica bom Tá? Então vai ter movimento Nesse sentido aí Ocupar nicho E demorar A fazer o reajuste Para não demonstrar Que o carro Aumentou de preço O grande lance Atila É que vale o debate aqui É que É muito raro Você Num lançamento Já anunciar Esse bônus aí Subentendido Principalmente Num site Né? Claro que no lançamento Nas concessionárias Eles não estão trabalhando isso E nem todo mundo Tem esse cuidado Ou esse trabalho De ir ao monte O seu Para poder ver isso Né? A gente já faz isso aqui Já é uma praxa até De outros vídeos Que a gente fez A gente até Um dia Gravou um Em várias montadoras Enfim Mas o que assusta É isso Aí será O carro está com 20 mil de bônus No seu lançamento Ele já está desvalorizado 20 mil reais E como é que A concorrência E o próprio cliente Vai encarar isso Às vezes Ah Freire Mas a Fiat Tem um preço diferenciado Quando você compra Com o empresário Ou PCD Ou Venda direta Né? Frotista Sim Mas o preço Varejo Está lá É aquele preço Lá O preço Para Varejo Para Desculpa Para Logista Logista não Frotista Ou Produtor rural Né? Tudo bem Você tem que ter Um 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 Documento Né? Um Certos parâmetros Para poder comprar Mas aí não Está aberto para todo mundo Os 20 mil E Sandra Está valendo aqui Só para finalizar Que no set Está dizendo assim Enquanto durar o estoque Da montadora Né? No lançamento O Zola Falou para a Birão Ou para quem Estava presente Que esperam vender Entre 1.500 E 3.000 Unidades Mas Quais versões? Todas Ela tem desconto Né? Todas Está aí A de entrada É 239 mil A intermediária A Luri É 239 E a topo A GT É 269 Desculpe Cento 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 Isso Porque existe Uma diferença Entre competitividade No caso É isso aí O carro É necessário Custar 120 mil Para poder ganhar Novos competidores Isso Estar dentro do mercado E tal Com preço Muito baixo Desconto O produto Ser competitivo É que o produto Vale Quanto você paga E está dentro Do mercado O produto Tem que Necessidade De ter desconto É que parece Que ele não vale O que está cobrando E tem que baixar O preço Para poder Vender Não é uma questão Matemática Só É uma questão De percepção O que isso Conta Não é todo mundo Que percebe Não Mas vai ter Muita gente Percebendo E achando estranho Como assim? Porque o Reneguei Acabou de ser lançado Faz 15 dias Na página da Jeep Não está assim E o preço Assimilar E também teve Uma queda grande De preço No lançamento Grande A gente viu Inclusive Na prática Tem um outro efeito Eu estou aqui Em 2023 Ele pode ter Um preço médio Ali entre 90 e 99 Um pouquinho abaixo De 100 Em 2023 É porque Esse carro mudou Uma geração É Então assim Quem tem Uma geração Faz uma atualização Vai para o modelo Mais novo Esse é um ponto Que eu considero Que enquanto A ocupação Do espaço Do mercado Ele tende A pegar Quem tem Um carro Da marca E fazer a renovação E quem não tem O carro da marca De entrar na marca Ele está Tentando ocupar espaço Depois que você Estiver na marca Aí você faz O app de modelo Porque o app de modelo Não é questão De você Se eu estou Me sentindo super bem Com um carro Versão mais básica Ou mais simples Standard Na hora que eu vou sair Para a versão Mais sofisticada É um investimento Que eu vou Dentro do meu Modo de uso Da minha convivência Vai ficando Tudo muito Mais hábil Então assim Quem hoje Tem um carro Da marca Um ano Dois anos Três anos Show de bola Ele vai fazer Um app Com muito pouco investimento Isso ele pega O mercado E coloca esse outro Carro usado Para o mercado de usado Ele expande Ocupa É market share puro E quem não tem O cara vai ter opção Vai pegar qual Outro carro Análogo Vamos fazer aqui Hoje que tem O mesmo preço Ali O Renegade Ele tem O T-Cross Vai ter Um Kicks Ele vai ter Um outro carro Na hora de comparar Esses carros E pegar o benefício Desse O cara vai estar Vestindo um carro De 120 mil Que é o mesmo Carro de 200 mil Sabe o que eu pensei Agora Utilizando Esse seu raciocínio Viu Edivar Eu Pensei aqui Como o marketing Da Peugeot Agora através Do raciocínio Do Do Atila Ele está A Peugeot Está querendo dizer Será Está querendo dizer Assim Olha Você está pagando 120 Mas seu carro Vale 140 A partir do mês Que vem Então Você já está Ganhando Será que é isso Edivar Porque Isso aí tem Prazo de validade Esse preço tem Prazo de validade Sem dúvida alguma Só vale esse mês Porque no próximo mês O cliente Que ia comprar Fez Ah não Esse carro Eu só comprava Pro 120 Pro 120 Eu vou comprar Um Renegade Isso Eu vou comprar Um da Volkswagen Eu vou comprar Um da Peugeot Um da Peugeot Não Um da Nissan Porque tem os concorrentes Todinho aí Nessa faixa de preço Exatamente Só vale Pro primeiro mês Feito varejo mesmo Tem muitas marcas A Fiat Foi anos assim Na verdade O Quibi E o E o Mobi Vivem pendurado No desconto No bônus A tabela dos dois É mais de 70 mil E você compra Qualquer um dos dois Com menos de 65 Isso O Mobi Tá 63 Isso é É não saber Valorizar o bem Ou então Estar com medo De algum aumento Quando você tem medo De aumenta Tudo bem Eu já acho que Uma estratégia melhor De não desvalorizar O produto Era Por exemplo Aí eu tenho 20 mil reais Para gastar Mas não quero mostrar O cliente Que eu estou dando Esse desconto Como é que eu faço? Aí eu pego 20 mil reais E dou o cliente Em juros Financio em 36 meses Sem juros Sei lá Quanto é que 20 mil Paga de juros Certo? Dica do Elivar É Entrego Um modelo Mais completo Pelo Que não tenha Preço de tabela Escrito Por um valor Mais abaixo Certo? É Dou Garantia Maior Serviço Serviço É um monte de coisa Que você pode agregar E quando você tira Não é tão perceptível Pelo cliente Porque quando o cliente Percebe claramente Que foi só desconto Ele vai lá e vai Não desconto Você pode dar de novo Pode A cara me deu o desconto Vai ficar escravo Vai ficar escravo Vai ficar escravo Desse bônus E o detalhe Que Edivar e Atila Levantaram Que é importante lembrar E mais uma vez Eu peço que você A você Que está assistindo a gente Comente Com 120 mil reais Qual SUV Você compraria E aqui eu listei Rapidamente Nivos Ticroz Kicks Fastback Pulse Aircross Da própria Citroën Acho que o Cherry Mais barato O Tiggo 5 O Renegade Que é lançamento 2025 Que é sucesso de vendas Entre outros E quem lembrar de outros Pode citar E tem outro porém Para finalizar o assunto Para a gente não Ficar na resenha toda Com esse assunto A Peugeot no Brasil Tem um problema Para resolver Que é justamente Acabar com todos os preconceitos Todas as barreiras E memes Que envolvem A marca Há anos E O que fazer Para fazer Para mudar Tudo isso E já entrar Com o lançamento Que eles esperam Revolucionar Com essa Essa muleta Complicado Eu acho Que está bom Vamos pensar um pouco Em quem gosta De colocar Um toque Pessoal No carro Fazer aquela Personalização Vai botar Um kit Multimídia Diferente Vai botar Uma roda Diferente A senhora Até botou Uns acessórios Originais Que tinham Aquele bagageiro Tule Que eu acho Que é uns 10 contos Perfeito Então esses 20 mil Que ele fosse Queimar hoje Na compra Do carro Ele converte Para acessórios Entendeu Ele converte Para acessórios Só que ele bota Do jeito dele Ele não precisa Colocar do jeito Que vem De fábrica Então a customização Ela também É um olhar diferente Eu digo isso Sem embargos Viu meu Edvar Sem embargos A sua Interpolação Que é o seguinte A pessoa Que está hoje Em busca De um carro Que tenha lá Um conjunto De acessórios Mas Ele vem Padrão Ele paga Lá o preço Paga o preço Ele vai comprar Já o modelo Que está acima Que já está Prontinho Mas o outro Que vai pegar O mais básico Ele prefere O desconto Para dar o acabamento Do estilo dele Olha só Que coisa interessante Para vocês Aí Sandra está dizendo Aqui nos bastidores Que o valor Não está disponível Dos acessórios Tem aí O bagageiro Marca nenhuma Não fica disponível Não? Na hora de montar O carro Não tem tabela Então ele cobra Pela cara Do cliente Lógico que tem Uma tabela Sugerida Mas é igual O que tem O supermercado Por exemplo Monta aí Bota um bagageiro Daquele Para ver se vai Preço não mudou Não? Ah, então Não está disponível Ainda mais Que esses acessórios Como ele estava Mostrando aí Levanta aí Por favor Sandra Veja mesmo Esta oferta É válida Para a venda Feita através De o estoque Da montadora Na montadora Não tem carro Com o acessório O acessório É colocado Na rede Então Talvez Um outro modelo Que não seja Desse jeito Monte o preço Depois do lançamento Né? Tu acha que vai Vai sair Quantos mil carros No lançamento Desse mês aí? Eles botam Quantos na rua? A ideia Deles É nesse primeiro momento Vender entre Mil e quinhentos E três mil Unidades Né? Então é o que É a ideia Já está com Tudo que vai entregar Do jeito que a Erival Falou Esse carro Não vai receber Uma customização De fábrica Não, mas não existe Não Ele não coloca A customização De fábrica A customização De fábrica É opcional Certo? No caso aí Ele não tem opcional Né? Freire Não, não Né? E essa versão Pelo menos Não tem opcional Mas eu Não tem Não tem É do jeito que tem Lógico E quem quer comprar O mais barato Quem prefere O mais barato Ele está atrás De preço Sem dúvida alguma O problema Mas se Se a estratégia For Manter Esse preço Por que dizer Que está dando desconto Porque desconto É uma coisa Que desvaloriza O produto Não adianta Tem gente Que não compra Coisa com desconto Demais Que acha Não, isso aí Na hora de revender Não vai valer nada Então E se tem desconto Não deve estar bom Ei E voltando Para o assunto Que a gente Estava falando Nos bastidores Aqui A desculpa Pode ser Ah não O doidinho Do site Botou o preço Aí O bônus E Não tinha Esse bônus Não Tem uma semana Já Isso aí Porque não está Requanto Nisso Mas no site Está Né